Avarina Em vez de corvos no chai, cavotas vêm em posar E quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar E quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar É de conchas o vestido, tem altas na cabeleira e nas veias o latido O motor de uma traineira e nas veias o latido O motor de uma traineira, vem do sonho e maruzinha Tempo está a desabregou Seu nome é próprio Maria, seu apelido Lisboa Seu nome é próprio Maria, seu apelido Lisboa Vem do sonho e maruzinha Maruzinha E tempo está a desabregou Seu nome é próprio Maria, seu apelido Lisboa Seu nome é próprio E tempo está a desabregou Como é que ela se chama? Maria 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 E tempo está a desabregou 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 Obrigado.